Lavem todo esse chão! Eu não admito que fique uma só sujeira! Tá bom, papai, tá bom! Mas vamos deixar tudo bem limpinho! Assim espero! Ana, eu já estou cansada e não aguento mais lavar esse chão! Ai, eu também, Clara! Mas falta pouco! Vamos lá, a gente consegue! Tá bom, vamos! Pronto, acho que terminamos! Sim, agora vamos nos esconder do papai! Sim, vamos! Ele não pode nos ver! Sim, porque sempre que ele vê a gente, ele manda a gente fazer algo! Verdade! Ana, por que o papai tem tanta raiva da gente? Não sei! Mas acho que pode ter algo a ver com a mamãe! Até hoje, a gente não sabe o que aconteceu com a mamãe! E quando a gente pergunta pro papai, ele fica bravo! Papai, a comida já está na mesa! Que bom! Estava morrendo de fome! Vem, Clara! Vem, vem, vem! Clara, senta aqui comigo! Ah, não! Fica aqui, hein! Não sai daqui! Tá bom! O que você está me olhando? Para de me olhar! Hã? Tá bom, tá bom! Eu vou bater em você, hein! Você está me irritando! Clara, vem aqui! Rápido! Tá bom, tô indo! Vem, 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 vem! Tá, tá! Ai, você salvou a minha vida, Ana! Ai, ufa! Ué, cadê o papai? Ele saiu! Nossa, mas já está tão tarde! Sabe, eu sei que a gente só tem ele, mas pra mim, se ele sumisse, seria melhor! Não fala assim, Ana! Sei que ele não é um bom pai e que ele assusta a gente! Mas mesmo assim, ele é o nosso pai! Ele odeia a gente! É verdade que ele maltrata a gente, mas sempre quando a gente está doente, ele cuida da gente! No fundo, no fundo, ele ama a gente! Só se for bem lá no fundo mesmo! Vamos aproveitar que o papai não está aqui e vamos nos divertir? Sim, vamos! É! É! Uuuu! É! Venha! Deixa eu te pegar e pegar! Eu quero pegar o peixe também! É! Uuuu! 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 Yuuu! Yuuu! Uuuu! 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 Eu também quero subir! É senhora! Por que você consegue? Você fez assim! Vamos! Coloca aí! Esse! É da Sparky Kill! Agora eu vou te mostrar uma coisa que eu sei fazer! Fique olhando! Fique olhando! Eu vou lá! Calma aí! Tô indo! Tá bom! Calma aí! JÁ! Nossa! Você foi incrível, Ana! Obrigada, Clara! De nada! Uou! 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 E ae! E ae! E ae! E ae! E ae! Essas meninas! Ai, papai! Papai! Desliga! Eu vou fechar a geladeira! E vamos fingir que a gente está dormindo! Corre pro quarto! Sim! Desligar a luz! Deixa eu desligar! Dorme! Ai! Vamos fingir que a gente está dormindo! Vamos! Essas meninas... Essas gêmeas... Eu vou dormir... Ei, vocês duas, vem aqui! O que, papai? Prepare uma coisa bem gostosa pra eu comer agora! Tá bom! O que a gente vai preparar? Ah, não sei! Será que a gente deve perguntar pra ele? Ah, eu acho melhor não! Ah, já que tá de manhã, eu vou preparar uma torrada! Ah, boa ideia! Vamos preparar uma torrada, então! Vamos! Deixa eu pegar aqui... Coloca aqui também... Ah, eu tenho que colocar aqui no fogão... Um segundo... Pronto! Agora eu vou colocar no microondas... Fecha... Agora é de três segundos... Um, dois, três... Pronto! A gente pega... Esquenta bastante... Vamos lá, tá bem torradinha! Sim, vamos! 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 Toma, papai! Ah... O que é isso? Que porcaria é essa? Eu mando vocês fazerem uma coisa bem gostosa... Pra eu comer... E é isso que vocês fazem! Uma torrada! Estão de castigo! Eu não aguento vocês duas! Só me dão desgosto! Não servem pra nada! Eu vou sair dessa casa! Não aguento mais olhar pra cara de vocês duas! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Música Ai, estou muito cansada Pelo menos limpamos toda a casa Fizemos comida Quando o papai chegar Ele não vai ter o que reclamar Ele voltou, ele voltou Vamos subir Vamos, vamos Vamos subir, vamos ficar aqui em cima Vamos Vamos Essas emprestáveis Eu não aguento essa vida Vou deitá-la ali no sofá Nossa, esse sofá está duro Será que a gente deve descer? Não sei A gente pode se arrepender Vamos devagarinho então Tá bom, vamos Vamos Ué, cadê ele? Ah, ele está no chão Será que ele está morto? Não, ouve só a respiração dele Como está alta É verdade Por que você foi embora? Por quê? O que ele está falando? Ele está falando dormindo Quem foi embora? Quem foi embora? Ah, Mayara Foi embora Ele está falando da mamãe Por que você acha que a Mayara foi embora? Por que você acha que a Mayara foi embora? Foi embora por causa das gêmeas Dava muito trabalho Não parava de chorar A mamãe foi embora por causa da gente Por isso ele tem raiva da gente Tá explicado É por isso que você odeia as suas filhas gêmeas? Por que a sua esposa foi embora? Eu amava muito ela Ela foi embora por causa das gêmeas Por causa da gente a mamãe foi embora Que tipo de mãe Abandona a família Porque as filhas choram demais E dão trabalho Nós somos culpadas Não Não somos Nós éramos bebês A gente não tinha culpa Todo bebê chora O papai tem raiva da gente E não tem raiva dela É porque ele acredita Que a culpa é toda nossa Ela foi embora Nós éramos bebês A gente só conhece ela por foto E se a gente achasse ela? Às vezes ela ia ter uma conversa com o papai Ia melhorar as coisas pra gente Mas como vamos encontrar ela? Já sei O papai guarda as coisas dela intacta até hoje Se a gente procurar nas coisas dela A gente pode achar pistas de como encontrá-la Alguma coisa Quem sabe? Isso Então Vamos procurar Tchau 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 Olha Aparece uma carta Será que alguém escreveu pra mamãe? O que tá escrito? Abre e lê Oi Mayara meu amor É do papai essa carta? Não é a letra do papai Continua lendo, vai Oi Mayara, meu amor Precisamos viver o nosso amor E para isso eu terei que abrir mão de muitas coisas E certamente você também Você não ama mais seu marido Vamos fugir e ser feliz Sei que para você é difícil por causa das suas filhas Da outra vez marcamos a nossa fuga Mas você desistiu por causa delas Mas pense melhor Um dia suas filhas irão crescer E irão ter a vida delas Você tem que pensar na sua vida Vamos fugir no próximo sábado Às 19 horas Nos encontraremos naquele mesmo lugar de sempre Com amor, Marcos Ela fugiu? Não foi por causa da gente O papai amava tanto ela E ela não amava Ela também não amava a gente Preferiu esse Marcos Precisamos mostrar essa carta para o papai Sim, vamos esperar o momento certo Vamos, Clara Vamos Vamos entregar essa carta para o papai Vamos Mas Ai, você entrega, tá bom Será que ele vai brigar? Ali, ali, vai Vai lá, Clara, vai lá Deixa eu ir lá Papai Papai Oi Então, a gente achou essa carta Nas coisas da mamãe Me dá essa aqui Toma Deixa eu ver isso aqui Maiara Meu amor Onde vocês acharam essa carta? Tava em uma caixa que tinha uma agenda da mamãe e um monte de papel Ela sumiu em um sábado Naquele dia pela manhã Ela estava chorando Quando eu perguntei por que ela estava chorando Ela disse que era por causa de vocês Que davam muito trabalho E choravam muito Eu fiquei confuso Eu achava vocês tão boazinha De noite, achei um bilhete dela dizendo adeus Só isso, nada mais Sempre achei que ela tinha ido embora por causa de vocês Mas foi por causa de mim Ela não gostava mais de mim Não, papai A culpa não foi sua A culpa foi dela Ela não soube amar a família dela Foi ingrata Que mãe que abandona a família e as filhas Você mesmo com raiva da gente nunca nos abandonou Desculpa minhas filhas Como pude tratar vocês mal esse tempo todo Vocês sempre foram os amores Meus amores A partir de hoje Tudo será diferente E vocês serão muito amadas Obrigada Obrigada Estão bom Isso aí Obrigada G 온 Ó Desc parar de şekilde... Go! Go! Aí vai pra praiays pra cima Puu ha! Eyy!! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.